Tô aqui com o povo, ó, muita gente saiu de casa hoje pra comprar mais barato, pra comprar mais em conta. E essa gatona aqui, como é que cê chama? Janete. Dona Janete, fala pra mim aqui, gosta do Loares, falando geral? Assisto todo dia, o que eu vejo é revolta. Então segura aqui, manda um beijo pra ela, tá te vendo. Um beijo, um beijo, te admiro, te assisto todos os dias. E vem cá, o que cê comprou aqui hoje? Menina, ainda nada. Nada? Primeiro pra estacionar o carro, me cobraram 10 reais ali na rua. É, ainda? Tá vendo, Loares? É 10 reais ali no terreno baldio. Eita! Quer dizer, como é que compra? A gente perde a graça aí. Perde a graça aí. Pois é. Mais esse. Muito obrigada pra vocês. De nada, um beijão pra vocês. Deixada. Ó, vem pra cá. Tem mais gente aqui, fila pra entrar nas lojas, muita gente. Vem aproveitar a Black Friday. Isso, exatamente. O que cê quer comprar hoje? A gente veio procurar de biquínios pro final do ano. Ô, Jaque. Ó, e conta mais, cê quer comprar o quê? Biquíni. É aproveitar a promoção em geral. Ó, vamos aproveitar a musiquinha passando e vamos dançar comigo. Tá bom demais, hein? Ó, e um barulhão, e uma alegria só. É, valeu. Obrigadão. Obrigadão. Tá na fila pra comprar o quê? Biquíni. Vai pra praia? Ah, queria. Vai pra praia? Não. Vai pro clube? Sim. Faz uma fatia bonitinha. É. É você mesmo? Eu mesmo. Quase, viu? Igualmente, meu senhor. Assiste a Record? É. Acompanha a Record? Beleza. Todo dia? Todo dia, ué. Ei, ei, vamos tirar foto. Ei, Lars, aqui em casa. Tá com a Silvia. Tá dado. Silvia, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver esse programa dela. Ótimo. Olá, tudo pra ser foto. Uh. E é assim, né, Lars? Essa energia é bom. Não pode nem costar por causa do Covid, Lars. Vamos atravessar. Vamos lá. Espera um minuto. Vamos saber como é que tá o Black Friday. Tem promoção aqui hoje? Tem promoção. Tá quanto? Quem tá de promoção aí? Tem sacolinha colorida, carinho. Finalmente. Finalmente. 100 reais, tem 50 sacolinhas no sacolinha. Olha isso. Vendendo sacolinha pra poder comprar. Agora eu tô chegando aqui. Eu espero, Lars, que tenha comida ainda. Porque eu tô com fome. Vem cá. Ainda tem comida aí? Acabou. Você não guardou a minha? Acabou. Os meninos não sobraram. Você não guardou a minha? Não sobrou pra você. O ano que vem eu não guardo aqui mais. Ah, não. Vem amanhã que eu vou guardar uma armita especial pra você. Perdi a comida, Lars. Tem bato. Perdi a comida, você viu? O ano tem mais não? Tem não, Lars. É a Black Friday. Todo mundo comprando. Todo mundo comendo. Olha, queridona. Já comprou o que você queria aí? Comprei. Os preços tão bons. É. Então, assim, tá cabendo no bolso do povo, né? O que você comprou? Eu comprei um short. Deixa eu ver. Quero. Mostra o short aí pra lá e ver. Ó. Olha só o short. Tá bem em conta mesmo esse final de ano. Pode comprar, gente. Olha aqui. Short pra ela. 30 reais. 30 reais. Pra ela. Pra mim. Pra você. Mulher, mas tu cabe aqui. Não, eu tô mais germa, né, Jaqueline? Tô vendo. O que é que tu tá fazendo de dieta? Mentira. Muita fruta e salada. Ah, é? Isso emagrece? Demais. Frutas no café da manhã, à noite, salada. Olha. Almoço, café, é, só meio dia, arroz, feijão, salada, só isso. Isso aí ajuda? Bastante. O Lars também tá magrinho, você viu? Pois é. Nossa, ele tá top, o Lars. É um aposentador bonito, inteligente e top, né? Vai virar um velho enxuto mesmo. Vai virar um velho enxuto mesmo. Vai virar um velho enxuto. Vai virar um velho enxuto. Você também tá linda, elegante, viu? Você tem tênis, meu amor. Viu, Lars? Vou seguir por aqui, não consigo te escutar mais. Mas vou, já que não tem comida aqui, minha amiga... Ó, Lars, vacilou comigo. Eu tô rapando aqui pra me ver o que eu faço pra você. Não, a rapa é a minha parte. Você se vira aí, me arruma, meu hermoso. Lars, já vou comprar... Toma, esse aqui não é meu, não. Não é o rapado ainda mesmo. Obrigado, querida. Ó, vou ficar por aqui, porque, enfim, chegou a sexta-feira mais esperada do ano. Pra quem gosta de comprar, pra quem gosta de consumir, não, Lars?